Oi pessoal, tudo bem? Também um pedido encaminhado para o DETRO, que é o Departamento de Transportes do estado do Rio de Janeiro, foi pedido em relação feita em relação à linha 785, que é atualmente operada pela 1001, e é um pedido bem simples, quando essa linha foi aprovada e criada para ser operada pela 1001, que faz o trajeto de xaritas até a Barra da Tijuca, é uma linha que compartilha o trajeto com a linha xaritas-gávea, pegando ali pelo túnel Santa Bárbara e pegando parte da orla da zona sul do Rio de Janeiro. Então o pedido que foi feito é para que a linha xaritas-barra da Tijuca passe para fazer o itinerário pelo túnel Rebouças, que aí tornou a viagem mais rápida. não sei se o ideal seria, se fosse a linha amarela, até cheguei a falar isso no vídeo lá atrás, a respeito dessa questão do itinerário que eu discordei. mas a ideia é justamente que essa mudança seja feita da linha xaritas-barra da Tijuca, passando pelo túnel Rebouças, é ajudar a linha xaritas-gávea, que atualmente conta com serviço executivo e com isso possa voltar a operar com ônibus convencionais na linha xaritas-gávea. porque atualmente a linha 785 dela compartilha o trajeto da linha xaritas-gávea. Então, para que volte a linha 996 com serviço convencional, é que essa linha 785 ela seja tenso o itinerário alterado para o túnel Rebouças, que esse foi o pedido feito, que já está protocolado no dentro. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa ideia para quem usa essa linha. Deixe os comentários aqui embaixo. Os comentários de vocês também ajudam como sugestões e ideia para ser divulgado nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. A divulgação é muito importante para quem utiliza essa linha. Não deixe de acompanhar o canal para quem acompanha diariamente. Eu sempre posto os vídeos a partir de meio-dia. Você que ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever e se torne membro do canal também para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.